Fala galera do canal Autor Bicicleta, beleza? Estamos no encontro aqui da Ciclo Magazine, estamos no stand da Groove, nosso parceiro E eu queria... a Groove sempre tem um diferencial que a gente frisa nos nossos vídeos Que é o diferencial da questão de qualidade do quadro, né? Quando você compra uma bicicleta, que ela é, por exemplo, toda alívio O pé de vela, o câmbio de traseiro, ele é igual para todas as bicicletas, né? Então qual que é o diferencial da bicicleta? A geometria, a qualidade E é isso que a gente vai conversar com o Sérgio Galo, que é um proprietário da marca Diretor comercial e que pode explicar pra gente mais, realmente, um pouco da família, de quadros da grupo Pra você entender o que é uma Azul, o que é uma Hype, o que é uma Riff E entender também esse diferencial que a gente tanto fala nos vídeos de qualidade de quadro, né? Que muita gente só olha preço, 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 e a Groove tem preço e qualidade Então são duas coisas que geralmente não andam juntas, mas na Groove andam juntas Então Galo, conta pra gente um pouco sobre a família e o que você quer falar Sobre o diferencial da Groove com relação ao quadro que você hoje tem no mercado nas suas bikes Eu acho que a parte mais importante da marca é mostrando ao consumidor o nosso diferencial Porque um produto, um carro começa com o chassi, uma bicicleta começa com o quadro Então às vezes você opta por comprar uma bicicleta porque vem um pedalzinho velgo de clipe Então eu acho que aí tá um erro principal do consumidor Então, o nosso quadro, a gente tem quatro famílias de quadro de alumínio, vamos falar assim A linha Azul, que é a linha Hype, a linha Skar e a linha Riff Então, que vai de R$ 2.000 a R$ 7.500 Então, conforme a variação de componentes na bicicleta, a gente muda o quadro de melhor qualidade e de melhor condição Então aqui é um quadro Skar Vamos lá Esse é um quadro feito Taiwan Grandes fábricas fazem pras marcas mundiais E a gente mostra os detalhes de acabamento e pintura E já incluindo a garantia vitalícia do quadro pro primeiro dono, que isso é um diferencial da marca Então esse quadro é um quadro que tem, cabeamento de entrada duplo Então quer dizer, você não tem fio mais Ele entra, olha o acabamento da qualidade do quadro Então você olha o detalhe Pode ver, não é um simples buraco e fica sem detalhe É um acabamento mesmo, você bota o cabo, o cabo passa aqui, justinho, fica, enfim Isso, exemplo dessa bike, esse K50 é uma bike de R$ 3.000, então quer dizer, é muito diferencial Você pega o acabamento, bosta de monte, detalhes da gancheira, a pintura, a perfeição do quadro E é aquela vantagem, a garantia vitalícia pro primeiro dono, então só é um diferencial da marca Eu vi que no site da Groove tem lá pra pessoa cadastrar o quadro, é assim que funciona, é isso? Perfeito, é um contrato, tem a garantia normal e a gente oferece um contrato ao consumidor Então por lá ele fez o registro da bike e isso ele vai ganhar a garantia vitalícia eterna pra ele Pro primeiro dono, isso é bom frisar, não pro segundo ou pro terceiro dono Então pessoal, comprou uma bicicleta Groove no Brasil inteiro, em qualquer loja do Brasil Entra no site groovebikes.com.br e tem um lugar lá de registro do seu quadro Dá-se registro do quadro e você faz esse contrato com a marca Imagina você comprar um carro e o cara dá a garantia vitalícia do carro pra você Então a gente consegue ver que uma marca que dá a garantia vitalícia Quer dizer que ela tem um respaldo muito bom por trás Que ela sabe que o produtividade não vai dar problema Porque senão a empresa não vai pra frente, é isso? Outro frisante, no ano passado, que foi em 2018 Nós tivemos três reclamações em uma clama aqui Uma somente de quadro Então quer dizer, isso é uma grande diferença da marca E sem contar a geometria Que a geometria é muito acertada, é uma geometria mais longa E a importância que você, o consumidor de entrada, principalmente Você toma cuidado ao comprar um quadro 15, 17, 19 ou 20 e meio Porque muitas marcas só mudam o carro A altura do set tube A altura do set tube Não mudando o comprimento do quadro Então esse é um diferencial Então você vai ver que o quadro 15 vai aqui, vai aqui, vai aqui e vai ficando no mesmo Vocês entenderam galera a questão de geometria? Porque o quadro ele é medido Você tem um outro vídeo já que eu também vou botar na descrição do vídeo E como você entender o quadro ideal para o seu tamanho Mas um quadro 15, por exemplo, ele vem da metade do central até aqui em cima Ele dá 15 polegadas O 17 é um pouquinho mais e assim Então o que muitas fábricas fazem? Eles só aumentam o set tube e mantêm o top tube no mesmo tamanho O que acontece? Eles vão encurtando a bicicleta e deixando ela mais alta Então ela fica totalmente desconfortável Não vai fazer o bike fit Você não vai encaixar o bike fit De alguma forma também não deixa o quadro estruturado Ele fica mais fraco Porque você está aumentando um lugar e não aumentando outros lugares Perfeito Então acho que ficou bem legal Espero que vocês tenham entendido um pouco das dúvidas E do diferencial da groove com relação a qualidade, a geometria, a garantia Realmente, a gente que vende as bicicletas do Dr. Bicicleta A gente tem problema zero com relação a isso Então é um diferencial muito grande da groove E é por isso que você tem que comparar Compra, compara, olha, medidas de top tube, de tube, de chain stay Que é aí que vai estar É aí que você vai ver realmente a bicicleta que vai entrar no teu orçamento E que também vai te satisfazer no rolé Fechou, Galo? Um abraço, galera Até o próximo Bom dia